Olá, queridos cavaleiros! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Sou o professor Peter e hoje um pedido de um grande amigo que se chama Rodrigo para a filha dele, Malu, a Maria Luísa, que está completando amanhã 10 aninhos. E estamos deixando aqui para você, juntamente com o tio Peter, uma grande surpresa para você. Espero que você goste. A música do BTS, Life Goes On. Então, roda a vinheta! Para facilitar a digitação, eu abaixei meio tom do tom original para ficar mais fácil de tocar a música. As notas que nós utilizamos são praticamente todas as naturais, mas também tem o Fá sustenido, que é dessa forma aqui, o agudo, e você destampa meio buraquinho atrás. E também tem as notas agudas, Sol e o Mi, que você também destampa meio buraquinho atrás. Então, vamos tocar a música? Música 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 Parabéns, Malu! Espero que você tenha gostado bastante dessa surpresa. E foi seu pai que pediu para tocar essa música. Escuta ele aí falando um pouquinho. Ei, Malu! Feliz aniversário para você, minha filha. Que Deus te abençoe. Tudo de bom para você, muitos anos de vida, saúde, sucesso na sua vida. Grande beijo, tá? Felicidades. Papai te ama. Muito bacana, né pessoal? Um beijo para vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo, visita a gente lá no Instagram e também segue a gente lá, hein? E até a próxima! Música Música